Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Silva, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pra você que tá me assistindo via Instagram e Facebook, seja muito bem-vindo também. Hoje dando continuidade a videoaula da música Deus e Eu no Sertão, vou passar pra vocês a base, o ritmo, os acordes e também os riffs que eu utilizei pra fazer esse arranjo. Bora lá? Então pra ficar mais fácil, vou passar pra vocês por partes, tá? Pra quem quiser ouvir eu tocando a música toda, que ainda não ouviu, na descrição do vídeo tem o link, é só acessar lá e assistir eu tocar a música toda. Aqui eu vou tocar apenas os trechos, tá? Parte por parte pra vocês pegarem os detalhes. Vamos começar pelo ritmo então. São quatro batidas. Baixo, cima, baixo, cima. Simples assim. Baixo, cima, baixo, cima. Pro ritmo começar a se desenhar legal aí, você tem que bater a terceira batida, que é pra baixo, bem mais forte que as outras. Acentuar ela, né? Então fica assim. Ok? Então o lance é esse, acentuar essa terceira batida aí. Voltando o ritmo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Então primeiramente treina essa batida aí. Os acordes que eu utilizei aqui na primeira parte foi um mi com quinta. Aqui, ó. O que é um mi com quinta? É um mi sem a terça, né? Sem a nota sol sustenido. Então eu fiz ele aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo esse mi aqui. Só que eu tiro o dedo quatro e o dedo dois. Deixo só o dedo um e o dedo três, ó. Casa cinco aqui e casa três aqui. Tá? Mi com quinta. Dó sustenido menor. Lá com nona. Que é o lá sem o dedo três aqui. E o si com décima primeira. Que é isso aqui. Tá? Ó. Dedo um aqui. Dedo três aqui. E dedo quatro aqui em cima. Seria o... O nome é o pé da letra, né? Seria o si com décima primeira com baixo em ré sustenido. Tá? Isso aqui. Então, esses são os acordes mais o riff. Então fica assim, ó. Então, o riff fica assim, ó. Fazendo lento. Perfeito? Parte dois. Os acordes vão continuar os mesmos, tá? E vai mudar o riff. Então, eu vou tocar aqui a segunda parte. Então, o riff agora é esse aqui, ó. Começa com slide. E cai no Fá sustenido menor sete aqui, tá? Então, essa foi a segunda parte com o seu riff. Agora, aqui nessa terceira casa, já entra acordes novos. O primeiro dele aqui, que cai vindo do riff, né? Que eu acabei de passar aí. É o Fá sustenido menor. Menor. Só que eu tirei o dedo quatro aqui, ele ficou Fá sustenido menor com sete. Aqui agora eu faço bastante movimento com o baixo dos acordes, tá? Que é a nota mais grave de cada acorde. Então, eu caio aqui já, ó. No Fá sustenido menor sete. E já solto meu dedo dois aqui pra fazer um Fá sustenido menor sete. Com o baixo em Mi, tá? Porque agora aqui eu tô tocando da quarta pra baixo. O baixo tá em Mi. Depois, eu vou pra esse acorde aqui. Que é o Ré com décima primeira, né? Que eu tô com a corda sulta aqui embaixo. Com o baixo em Dó sustenido. Aliás, com o baixo em Ré sustenido. E depois eu já solto pra virar apenas um Si com décima primeira. Então, só esse trecho fica assim, ó. Casa simplesinha. Ok? Aí eu venho aqui pro Mi com quinta. Depois eu caio no Si com baixo em Ré sustenido. Dó sustenido menor. Depois, Dó sustenido menor com baixo em Si, tá? Então, esse baixo, olha o tanto que ele vem caindo desde lá do Fá sustenido menor, ó. Casa simplesinha. Rede pra dormir. Aí repito. De noite um show no céu. Deito pra assistir. Então, nesse trecho aqui eu fiz esse caminho alterando o baixo dos acordes até chegar nesse finalzinho aqui. Agora eu vou fazer o trecho todo, ó. Casa simplesinha. Rede pra dormir. De noite um show no céu. De noite um show no céu. Deito pra assistir. Deus e eu no setor. Então, aqui se encerra a terceira parte. Agora vamos pra mais um riff, pra depois continuar a quarta parte. Agora tem esse riff aqui que emenda a parte 3, ó. Deus e eu no setor. Agora... Você vem do ritmo aqui e dá essa quebrada. Si, né? Pode fazer o Si com o décimo primeiro aqui. Agora o riff, ó. Fazendo lento. É quase parecido com o primeiro. Tem um espaço a mais. Tem notas a mais, né? Ok? Atenção no pedal aí, tá? Pedal aqui na segunda corda. Aí agora vamos entrar na quarta parte. Que já repete muita coisa que a gente já fez nas partes anteriores. Então, os acordes aqui são os mesmos da parte 1 e também um pedaço da parte 2. O riff aqui é isso aqui, ó. Sem pedal agora, tá? Simples assim. Encerrando essa quarta parte, repete os mesmos acordes, né? Agora vai repetir o riff 2 e também vai repetir a parte 3 com uma letra diferente, né? Então eu pego aqui e já vou tocar essa parte inteira porque não tem nenhuma novidade pra passar pra vocês agora. Então fica assim, ó. Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina Ah, e aqui eu fiz o arranjo do início da música, tá? Que eu já ensinei na aula passada Vou eu um violão Deuze Um setão Pra você que ainda não conhece, eu tenho o curso de viola, o Viola para Todos. Se você tá afim de uma metodologia simples que realmente faz você aprender, que caminha passo a passo ali, te dá a mão e caminha com você Entra em contato comigo que eu vou te mostrar, te passo todos os detalhes do curso Viola para Todos Na descrição do vídeo tem um link, acessando você vai pra página do curso ou pode me chamar também no WhatsApp Espero que vocês tenham gostado de mais essa versão, de mais essa videoaula Dê o seu like para ajudar na divulgação do vídeo Deixe o seu comentário também E até a próxima!